Bom dia, boa tarde, né? Gente, que prazer imenso estar aqui com vocês. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por esse momento lindo. Porque a cada momento que a gente está nos reunidos, a gente tem que agradecer a Deus em primeiro lugar. E quero agradecer aí o prefeito, parabenizar ele por a sua simplicidade. Eu vi que o Juraci é um prefeito retumbante, é um prefeito escaldado, é um prefeito inoxidável. Flexível. É um prefeito estrago anófico. O homem só vive no meio do povo, gente. Quero agradecer a presença de vocês. Uma grande fã que está aqui, a Ana Maria, né? O nosso muito obrigado a vocês. Meu amigo Aguinaldo, o lecutor lá da Raida. Raida Cidade, né? E também o meu amigo Osvalo Lourenço, né? Esse homem que é umas férias, gente. O homem tem uma voz. A voz de...